Jô, naquela época, o Golias, esses dois são gênios, né? A gente pode chamar os dois de gênios, o Jô e o Golias. Cada um, o Golias foi a pessoa mais engraçada, porque o Golias não fazia personagem, ele era aquilo, é igual o Mussum. O Golias era o cara mais maluco que você podia imaginar. A gente viajava o Brasil inteiro, né? E nós fomos uma vez a Salvador, pela primeira vez. Aí, nós chegamos no finalzinho da tarde, a gente ficava no mesmo quarto sempre. A gente sempre pedia duas camas, né? Aí eu estou na janela, assim, olhando, vendo aqueles telhados lá da baixa do sapateiro, ali naquela área lá. E eu falo, Golias, vem aqui, vem aqui. E ele falou, olha só, Golias, olha o que é isso. Olha a história que essas telhas já viram. Olha quantas... Porra, não é isso, sabe que você precisa ir lá da cama? Pra ver telha, porra! Bom, no dia... E eu falei pra ele, olha, o hotel tem... Isso que eu estou falando tem 60 anos. Tem 60 anos. O grande hotel que tinha lá era só um, que era no centro da cidade, não tinha praia. Ele fez o Teatro Castro Alves. E eu fiz igual a ele, ele leva um calçãozinho, um shortinho que tem uma piscininha lá pra gente. E ele não levou, porque ele viajava com uma pasta de dente, com uma escova, porque a pasta ele usava a minha, e a camisa vermelha dele, e mais nada. Aí ele disse, olha, acordei, eu vou pra piscina. De repente, me aparece o Golias. Ele desceu, foi numa loja do hotel que vende roupa de mulher, e falou, vocês têm um biquíni aí grande? Falei, temos alguns. Dá pra vender só... Te juro pro Deus, não é mentira. Pro Deus do céu. Dá pra vender só a parte de baixo? Falei, não, seu guliano, não pode. Ah, então, eu der a parte de baixo? A senhora fica com sutiã. E foi pra piscina, como não era, era biquíni cavado. Sim, sim, claro. Que bom que era naquela época. Aqueles biquínis de antigamente, de 1957, 1958. Mas a piscina parou, cara. Imagina o Golias, um monstro sagrado, andando naquela... Os caras achavam que era brincadeira. Ele tava sério. Pra ele era um negócio que tudo bem, tudo faz, né? Mas nós tivemos muita gente...